Pois é, pessoal. Começou mais um round da briga entre aplicativos e prefeituras. A prefeitura de São Paulo e do Rio de Janeiro não querem o UberMotos. O que eles não querem o UberMotos? Mais uma alternativa para as pessoas? Uma opção para quem tem moto e também está desempregado e quer trabalhar nesse segmento? Olha, só tem coisas positivas. Por que a prefeitura não quer esse tipo de coisa? A gente sabe por quê. Porque atrapalha o transporte de ônibus. Os ônibus estão perdendo o faturamento, porque todo mundo prefere usar Uber hoje em dia. E isso atrapalha o governo, porque as empresas de ônibus são os grandes financiadores de prefeituras, principalmente aqui no Rio e em São Paulo, grandes cidades. Então, esse é o problema. Mas a briga vai ser feia, porque não é só nesse caso, não é mais só a prefeitura. Agora, o governo federal também já está se engraçando querendo regulamentação de atividades por aplicativos. Vamos entender algumas coisas que estão acontecendo nessa área. A 99 Food picou a mula, disse que vai sair. Tem um monte de gente reclamando de um monte de coisa. Vamos entender o que está acontecendo nisso aí. Qual a perspectiva de futuro num governo em que as prefeituras não querem mais o serviço para o aplicativo, o governo não quer. Só quem quer é o povo. A população quer. Os governos não querem. O que vai acontecer nesse caso? Essas notícias foram sugeridas por um homem sem barba é um homem pelado, picanha opressora e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, Ubermoto já é uma realidade em muitas cidades no Brasil. A Uber começou esse serviço pelas cidades menores, até para treinar, para testar, para ver como é que funcionava e coisa e tal. E funcionou muito bem e finalmente chegou aqui nas grandes cidades. E aí aqui no Rio de Janeiro, o seu Eduardo Pai já deu o piti. Nem tentem por aqui Uber Brasil, como se ele fosse dono do Rio de Janeiro. Não, Pai, você é muito mal um síndico do Rio. Você não é dono do Rio de Janeiro. Isso é uma coisa que é extremamente positiva para todo mundo aqui no Rio de Janeiro. E além do que nem tentem por aqui no Rio... Aqui, olha o meu Uber aqui. Já está aqui, flash moto. Pode olhar aqui. Está aqui já funcionando no Rio de Janeiro, viu, Pai? E não tenta tirar. Porque se tentar tirar, na justiça cai. Eu vou explicar por quê. Então o negócio é esse. Deixa eu sair daqui, porque eu não vou fazer corrida nenhuma. Só quis abrir para mostrar para vocês. Mas o Eduardo Pai já todo nervosinho, porque caramba, isso aqui vai tirar mais dinheiro das empresas de ônibus, que dão dinheiro para o político. É isso que deixa esse pessoal chateado. A corrupção deles, a roubalheira deles vai ser menor um pouquinho. Esse que é o problema para esse pessoal. Eles gostam de centralizar as decisões. Por quê? Porque botam tudo na empresa de ônibus. A empresa de ônibus tem que bancar os políticos, senão não consegue aumento de passagem. E aí pronto, fica todo mundo feliz. Menos a população, que fica com uma opção a menos. A coisa legal é que aqui, se você olhar, só tem gente criticando o Eduardo Pai, explicando para ele como é que isso é positivo, como é que é mais uma alternativa para as pessoas. Hoje em dia já tem aqui no Rio de Janeiro muito serviço de mototáxi, mas tipicamente são serviços de mototáxi em um lugar específico. Por exemplo, aqui do lado da minha casa tem o Tavares Bastos, que é uma comunidade aqui no alto, que você tem que subir uma ladeirinha. Aí tem o pessoal da moto que fica ali, o pessoal que vai subir e pega a moto para subir. Olha como é que seria melhor, você poderia pegar pelo aplicativo. Aí a pessoa que está trabalhando ali, às vezes ela fica parada um tempão ali, esperando aparecer alguém para subir aquele trechozinho ali. O motorista ali entra no aplicativo, ele pode pegar corrida agora para um monte de lugar. Não é mais só aquele trechinho da subida ali da comunidade. Então, ou seja, é bom para todo mundo. É bom para quem está desempregado, quem tem uma moto, quer trabalhar. É bom para quem quer pegar a moto, quem quer se deslocar no Rio de Janeiro, porque muitas vezes você vai ter engarrafamento aqui no Rio, a única saída de você andar com maior velocidade é usando a moto. Então, no final das contas, é bom para todo mundo. Só não é bom para quem? Para os políticos e para os donos de empresa de ônibus. Aí pronto, aí porque daí que o Dudu Malvadeza ficou chateadinho, aí deu o piti dele, mas não tem como. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai botar alguma lei, vai tentar certamente proibir de alguma forma, mas a justiça já determinou que esse tipo de legislação sobre transporte é federal. Então, qualquer lei que ele coloque limitando o serviço de mototáxi aqui no Rio de Janeiro vai acabar sendo contestada pela Uber na justiça e o Dudu Malvadeza vai botar o rabinho dele entre as pernas e vai falar lá para as negas dele, porque não pode falar isso para o Rio de Janeiro como um todo. A sociedade é muito mais do que... O Rio de Janeiro não é seu, Eduardo Paio. Você não tem o direito de decidir o que você quer. Em tese, você no máximo é um síndico meio metido à besta de poder ajudar as coisas a cumprir as coisas. Mas é lógico, como todo político, ele trata a cidade como se fosse dele. Não, caramba, está tirando dinheiro das minhas empresinhas de ônibus aqui. Meus amiguinhos que têm empresa de ônibus vão ficar chateados. Então, eu tenho que proibir o mototáxi. Vamos ver como é que vai acabar isso daí. A minha preocupação é a seguinte. Durante muito tempo, você tinha mesmo as prefeituras criticando os serviços de aplicativo, mas no governo federal, você não tinha o risco disso cair, porque o governo federal, bem ou mal, entende a importância disso para a população como um todo. Ou entendia o governo federal anterior. Agora, a gente já não sabe mais. Em São Paulo, eles suspenderam o Ubermoto pelo motivo de que o serviço de mototáxi em São Paulo não foi regulamentado. Então, lá em São Paulo, não tem o que tem aqui no Rio de Janeiro, que é as subidinhas aqui das comunidades para ir de moto. Ou se tem. É totalmente informal, né? Mas aqui no Rio de Janeiro, a grande questão é essa. O Pedro Duarte aqui, se não me engano, eu acho que ele trabalha na própria Uber, né? Ele falando aqui que, olha só, o prefeito, ele mesmo, o Eduardo Paes, no último ano, 14 de nove de 2022, ele regulamentou a profissão de mototaxista, portanto, ele regulamentou o mototáxi no Rio de Janeiro e daí não tem nenhum empecilho legal, não tem nenhuma forma de ele proibir a Uber de trabalhar nessa área. Lá em São Paulo, como não tem essa regulamentação, como é proibido fazer mototáxi, aí eles conseguiram, através dessa forma, impedir o funcionamento do Ubermoto por lá, né? Agora, mesmo lá em São Paulo, eu acredito que tem caminho pro pessoal conseguir fazer valer a lei federal, né? Porque quem regula transporte é lei federal aqui no Brasil. Os estados não deveriam poder mexer nisso daí, né? Os estados voltam e meia tentam, botam alguma coisa, mas não deveriam poder. Mas aí que tá o grande problema, porque você vai lá pro governo federal e agora o governo federal também já tem um ministro, acho que é ministro do trabalho, esse cara aqui, que defende a regulamentação de atividades por aplicativos. Ele falou que não, que é um absurdo. Tem que ter CLT no aplicativo, tem que contratar e não sei o que lá, porque coitado do trabalhador... Caramba, o bom do trabalho por aplicativo é justamente o fato de não ter CLT, é justamente o fato do trabalhador trabalhar a hora que ele quiser, conforme ele quiser. É a válvula de escape do pessoal que fica desempregado, é trabalhar com o aplicativo e consegue alguma coisa. Aí o Mané quer que seja CLT, porque ele entende que a empresa está se aproveitando dos trabalhadores. Caramba, o pessoal trabalha porque quer, ninguém é obrigado a trabalhar de Uber, não. Se você não quiser trabalhar de Uber, você trabalha de outra coisa, procura uma CLT em outro lugar. Esse é o problema, o pessoal não percebe o quanto a CLT representa de custo para o trabalhador, não é pro empresário. O empresário bota lá na planilha dele, lá de custo, quanto é que é cada uma daquelas parcelas, lá de décimo terceiro, não sei o que lá, e pronto, acabou. Tudo colocado na contabilidade, não tem problema nenhum. Para o empregado é que isso pega, é que acaba eliminando oportunidades para ele trabalhar. E a prova disso é que tem muita gente que trabalha com Uber, que trabalha com entrega e está satisfeitíssima. Se a pessoa trabalhar direitinho, pegar o trabalho com vontade, consegue tirar um bom dinheiro nisso daí e é a salvação de muita gente aí nesse momento. justamente por quê? Porque CLT é um custo, é uma bota de cimento no pé do empregado, não ajuda em nada no final das contas, só atrapalha, né? Tudo bem que depois ele foi tão criticado por isso aqui de regulamentação de aplicativos, que depois ele meio que falou que não, que tem segmento que não quer CLT e coisa e tal, começou a mudar o papo dele, mas vamos ver. O fato é, antigamente você tinha um governo que realmente não queria esse tipo de regulamentação. Agora você tem um governo que quer. Se isso vai dar certo ou não vai dar certo, se vai continuar livre o trabalho por aplicativo, se vai acabar o trabalho por aplicativo, a gente não sabe. As empresas de aplicativos já deixaram claro e em outros países em que foi feito esse tipo de regulamentação, elas saíram, né? Veja, teve alguns países que fizeram algumas regulamentações, mas muito leves, tá? É muito diferente de CLT. Na Inglaterra, por exemplo, botaram algumas coisas lá, como seguro obrigatório, que eu acho que já existe aqui no Brasil também. Mas não foi regulamentar a profissão completamente, né? Nos lugares que regulamentaram totalmente, como na Espanha, só existe esse tipo de aplicativo, o pessoal que entrou na justiça conseguiu uma liminar na justiça para a lei não valer e continua funcionando, porque se tiver que valer aquela lei, não dá, não fecha a conta para o aplicativo. Enfim, e já está começando a ter os efeitos, isso daí, né? O 99 Food, vamos combinar, o 99 Food também não era uma grande empresa nessa área, a maior é a iFood, depois vinha a Uber Eats, a Uber Eats já saiu antes, depois tem a Rappi, coisa e tal, a 99 Food não era assim tão grande no mercado, mas ela saiu exatamente porque ela vê que ela não vê futuro para crescimento aqui no Brasil, justamente porque está vindo aí um monte, tem problemas no CAD, que é com processo no CAD, e tem mais um monte de problema aí, de possível regulamentação de trabalhadores para o aplicativo, daí a 99, a 99 continua com o serviço de táxi, a 99 continua funcionando como o carro de aplicativo, mas para entrega de comida, eles fecharam o negócio, encerraram, vamos ver o que acontece daqui para frente, eu estou temeroso, acho que isso vai ser ruim para todo mundo, é ruim para o entregador, é ruim para as empresas, evidentemente, e é ruim para nós clientes, eu nesse caso aqui sou cliente, porque é uma opção a menos que você tem para fazer uma viagem, ou para pedir uma comida, e coisa e tal, e a propósito, o Eduardo Paes vai se fuder. Obrigado por assistir o vídeo até o final, além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador, com valores a partir de 1,99 reais, clique no botão seja membro abaixo, para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal, mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho